Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires e neste vídeo eu gostaria de falar para vocês sobre o mapa de estatística probabilidade que vocês terão entregar até o final de abril. Eu tive acesso a esse mapa através de aula particular de uma aluna. Eu não vou resolver com vocês o mapa, nem vou resolver nenhuma questão específica. O que eu gostaria de apresentar para vocês aqui é um software que vocês já devem conhecer, que é o Octave. Este software faz parte da lista sua de cálculo numérico, então acho que você já deve ter algum conhecimento dele. O objetivo desse vídeo não é ensinar teste de hipótese, tudo isso está no livro didático seu e tem muitos vídeos montos no YouTube com esse assunto. Eu quero mostrar para vocês uma função do Octave que pode ser bastante útil nesse teste de hipótese. No mapa não está muito claro se você é obrigado a fazer todo o código do zero ou se você pode usar alguma fórmula pré-pronta do Octave. Então, ou seja, eu sugiro que eu pessoalmente com essa aluna usei essa fórmula pré-pronta. Talvez eu sugiro que vocês façam mesmo, ou se você quiser digitar todo o código, todas as fórmulas, não me parece muito complicado também não. Então, basicamente eu vou mostrar para vocês uma tabela e eu acredito, baseado na minha interpretação, que cada linha dessa representa um lote, onde aqui você tem sete experimentos. Você tem que ver se esses lotes, se essas amostras respeitam a BNT. Existem, de acordo com a minha interpretação, eu não sou especialista em BNT, eu vi esses manuais pela primeira vez, eu posso ter interpretado errado as regras da BNT nessa situação, mas isso não muda, isso não tira o foco do vídeo, porque o foco do vídeo é o Octave. Então, se tiver qualquer problema de interpretação da minha parte aqui com relação à regra da BNT, para essa situação, é só você adaptar para a interpretação correta. Basicamente, eu quero provar que cada amostra, cada uma daquelas amostras, uma por uma, tem uma média acima de 1.7 MPA. Se eu quero provar que ela tem, que está acima, a hipótese nula vai ser o oposto. É uma das coisas que pode ser, a estatística pode dar rasteira, a estatística pode dar traçoeira, nessa questão de ponto de teste de hipótese, é que o teste de hipótese é sempre a hipótese nula, é sempre o oposto do que você quer provar. Seria como você ser cético, ou seja, você tem que pensar que quando você faz teste de hipótese, você é uma pessoa que tem várias evidências, mas você não acredita. Então, você tenta provar o oposto daquilo que te afirma. Então, se, por exemplo, você te afirma que a média populacional de todas as cidades brasileiras seja o número X de pessoa, você usa todas as evidências para provar que aquilo não é verdade. Então, seja, você está aqui. Então, a estatística, existe um livro chamado Como Mentir com a Estatística, que tem a ver com isso, com como a estatística pode ser traiçoeira, e como as pessoas podem facilmente cair em enganos, porque essa parte como a estatística funciona. Nós vamos fazer um teste que é chamado de unilateral à direita. Mantenha-se em mente, porque isso aqui é importante para a gente configurar o algoritmo do Octave. Do livro didático, ao redor de um teste de hipótese, você assume a condição de igualdade na hipótese nula é verdadeira. Ou seja, você assume que aquela hipótese é verdadeira. Logo, você pode ou rejeitar a hipótese nula ou falhar ao rejeitar. E uma técnica, um dos números bastante úteis, é incrível a quantidade de erros que você acha. Não digo só nessa erros e também falta de atenção das pessoas com p-valor. O p-valor talvez seja uma das medidas, comparado com a média, comparado com o padrão, mais usado no mundo científico. E eu também já caí nessa armadilha, a gente, na rotina, acaba se esquecendo de perguntar o que é o p-valor. Ah, você tem um p-valor. Realmente a regra que a pessoa sempre usa é que o p-valor tem que ser pequeno. Então, se o p-valor for pequeno, realmente isso é visto como uma coisa boa. Então, seja, mas o que é o p-valor? No teste de hipótese, o p-valor vai dar se você pode rejeitar ou não a hipótese nula. Como a hipótese nula é sempre o oposto daquilo que você quer confirmar, então você ter um p-valor pequeno quer dizer que você está rejeitando o oposto daquilo que você está afirmando. Lembra que a estatística pode ser rasteira nesse ponto. Nesse ponto você tem que ficar esperto, porque você pode cair em algumas armadilhas, como as pessoas muitas vezes cometem erros de interpretar o que é o intervalo de confiança. E o p-valor também pode cair nesse mesmo tipo de armadilha. Eu mesmo, assim, sem atenção, já me peguei, às vezes, comentei alguns erros ali. Estatística é igual ao português, na minha visão. Você tem que ficar sempre com o olho aberto, por mais que você saiba como funciona, você fala a língua, mas você tem que ficar sempre esperto quando você vai escrever um português ou usar estatística, porque você tem que ter um risco de você cair em algum engano ali. Então, você pode ver, se você rejeitar H, H0, que é o oposto daquilo que você quer afirmar, então, basicamente, você assume que as evidências são suficientes. Então, você tem evidências, você tentou provar o contrário das suas evidências, como você não conseguiu provar o contrário, você aceita a evidência que você tem. Isso não é certeza, isso é a probabilidade. Então, existe o conceito de erro 1, erro 2. Então, a estatística não trabalha com certeza, a estatística trabalha com evidências, com probabilidade. E o mundo pode perguntar se Deus existe ou se Deus não existe. Por exemplo, sempre que você tenta afirmar alguma coisa, a gente, como ser humano, tem a tendência de assumir que a gente tem certeza. Mas isso é um erro psicológico, é uma coisa humana. Na natureza, não existem certezas. Alves Jair falava que Deus não joga dados, mas na natureza, Deus joga dados, porque a gente não tem como saber. Então, ou seja, se você falha e rejeita a hipótese H, ou a hipótese nula, você conclui que não há evidência suficiente para apoiar a afirmação. Ou seja, observe que você usa a palavra aqui, apoiar. Você não usa a palavra negar, entendeu? Está vendo aqui, apoiar. Ou seja, é diferente de você negar. Apoiar, você diz que você tem evidências para fazer algum suporte ao caso do coronavírus. Todos esses rumores que saem, por exemplo, do governo, por exemplo, geralmente não são baseados em evidências. Um bom gestor, ele vai sempre se apoiar em evidências. Então, eu vou mostrar para vocês o software, você já deve conhecer. Esse é o Worktable, essa é a área de trabalho. Esse aqui é o código. O código está disponível para vocês no... Deixa eu ver se tem aqui. Ele está disponível para vocês no GitHub. Eu vou deixar para vocês o link no GitHub já para vocês prontos. Vocês não precisam nem digitar, eu vou deixar para vocês prontos. Esse aqui é o site. Se você digitar no Google, digitar no Google o site dessa função aqui, você vai chegar ao site do Octave. E também tem o site do MATLAB. Eu sugiro fortemente que você use o site do MATLAB. São dois softwares diferentes, mas o Octave é baseado no MATLAB. O MATLAB é um software pago. A documentação do MATLAB é muito melhor. Eu tive dificuldade com a documentação do Octave e só consegui resolver o problema olhando a documentação do MATLAB, apesar de ser dois softwares diferentes. Aqui tem em inglês, mas eu acho que se você colocar, configurar o seu aí, vai aparecer em português. O MATLAB é um software bastante famoso, então, com certeza, ele deve ter. Nós vamos usar esse aqui, o teste de hipótese de caudas. A gente pode chamar o teste de hipótese de cauda direita. Deixa eu ver como a gente está chamando aqui o nosso... Vamos ver como a gente está chamando aqui. A gente está chamando ele de teste unilateral à direita. Em inglês, é chamado de cauda, né? Tem a ver com essa cauda aqui, ó. Chama de cauda. Então, aqui está o... Nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, para configurar o nosso... Lembrando que aqui, inclusive, vai ser a mesma coisa, está vendo? Deixa eu pegar aqui. Aqui que é a configuração, está vendo? Configuração que é o que eu coloquei aqui, ó. Você vai, você vê aqui, ó. Então, é isso aí, está vendo? Esse aqui é o teste de hipótese. Você tem a função... Um dos pontos... Eu acho que é um ponto fraco, né? Do Octave, que você precisa ficar fazendo o upload... Ficar carregando o pacote, né? O pacote chamado... Se você não carrega esse pacote estatístico que está aqui, Você não vai conseguir rodar, Porque essa função pertence ao pacote estatístico. Mas só você colocar em forma de script, Como é o último andar, e rodar. Então, aqui... Aqui, nesse primeiro... Eu não vou ficar ensinando usar o Octave, Porque tem muita documentação, Eu não vou investir nesse vídeo, Mas aqui você está basicamente pegando... Somente a linha. Pegando a primeira linha, Depois pega a segunda linha, Ou seja, você vai fazer um teste de hipótese Para cada linha, Porque eu estou assumindo, Na corticamento e interpretação do exercício, Que cada linha dessa aqui É um... É um bloco de amostragem diferente. São sete da corticamento inteira, né? São sete amostras, E parece que ele amostrou quatro vezes. Então, Para configurar, Você precisa colocar o primeiro... O que você quer fazer as amostras. Você vai colocar a média, né? No caso, nós estamos trabalhando com 1.7, Que seria uma das regiões da BNT, Que nenhuma das amostras individuais Pode ser menor Do que... Do que 1.7. E se você olhar aqui, ó... Nosso caso aqui, Nosso caso específico, Nós estamos fazendo esse teste aqui, Está vendo? Lembra que no teste de hipótese, Você fala o oposto do que você quer... Você tenta provar o oposto do que você quer provar. Ou seja, Eu quero que... Eu quero que isso aqui seja verdade. Porque eu quero passar na BNT. Eu quero que a BNT aprove o meu projeto. Então, Eu vou afirmar que ela é maior. Só que, Nesse caso, Você vai ter que fazer o oposto. Você vai ter que provar. Você vai ter que... Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai, então, Pegar um teste... Um teste a... A direita. Ou seja, Com a cauda direita. Então, Isso que é somente a configuração. Você prova a direita. Se você quiser fazer o oposto, Você prova a esquerda. Mas isso que é a direita. Então, a configuração T, Uma configuração. O seu intervalo... O seu... O alfa, né? Lembra do... Lembra daqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Esse A aqui, ó? É o alfa. Tá vendo? Então, é o alfa. Tá vendo? É o alfa. Então, esse aqui é o primeiro teste de hipótese. Essa outra parte do... Eu vou mostrar as outras partes do código aqui, ó. É o resto do exercício. Mas eu vou deixar pra vocês o código inteiro. E vocês fazem o que você quiser com eles. Se você quiser usar o código, você usa. Mas é... Nesse vídeo, a gente vai somente ver essa parte de cima aqui, ó. A gente vai usar essa parte de cima. E essa aqui também, ó. Porque aqui estão as amostras. As amostras estão aqui. E os testes estão aqui. Então, se você rodar aqui, vai nessa engrenagem aqui, ó. Deixa eu ver se tá limpo aqui. Tá limpo. Roda na engrenagem. Essa parte de baixo, eles esquecem. Isso que é outra história. Mas o que você precisa saber é isso aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Então, de acordo com a documentação... De acordo com a documentação deles, ó. Tá vendo? A documentação faz o seguinte. Se H... Tá vendo aqui, ó. Se H de 1 for 0, você rejeita a hipótese. Lembra aqui do nosso... Lembra aqui, ó. Lembra do... Se você rejeitar... Se você rejeitar H de 0, que é o que acontece quando for 1, então há evidência para apoiar a afirmação. Então, basicamente, você quer... No nosso caso, nós queríamos rejeitar H de 0. Então, de acordo com o exercício, a amostra... As amostras, vamos chamar aqui de 1, 2, 3... A amostra 3 até 4, elas passam. Então, 3 amostras passaram. Só que a primeira amostra não passou. A primeira amostra foi rejeitada. Então, basicamente, eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma desvantagem de você usar software é isso. Que todo o trabalho árduo fica para o software. Tem como fazer isso aqui também no braço, né? Ou seja, fazer essas fórmulas certinho. Mas olha aqui, olha que beleza. Uma única linha, você já faz teste de hipótese. Para cada um, você faz tudo. Então é isso. Então, eu queria mostrar para vocês essa função. E eu espero que o vídeo tenha sido útil.